Eu sou o João Antônio, deputado estadual nessa legislatura. Tive a honra de ser vereador na cidade de São Paulo por três mandatos consecutivos. Na Câmara Municipal de São Paulo, representei a nossa população com uma base muito consolidada na zona leste de São Paulo, mas com o passar do tempo, exercendo a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores. Depois, nos últimos dois anos da prefeita Marta, tive a honra de ser o seu líder na Câmara Municipal, o que me projetou para o conjunto da cidade. Nós conseguimos fazer um mandato respeitado na Câmara Municipal de São Paulo. Tanto pelos vereadores, quanto pela cidade como um todo. Aqui, no Legislativo Paulista, nós queremos recuperar a autonomia da Assembleia Legislativa, que tem, nestes anos de governos tucano, se transformado num departamento desqualificado do Poder Executivo. Então, recuperar a capacidade do Legislativo Paulista de fiscalizar o Executivo e produzir leis que diz respeito à vida dos paulistas é fundamental nesta legislatura para o meu mandato e para a bancada do Partido dos Trabalhadores. Por isso que nós estamos com atuação firme na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou o seu vice-presidente, e nós fazemos o controle preventivo de constitucionalidade na Comissão de Justiça, mas eu estou também numa comissão de mérito. A Comissão de Justiça é uma comissão técnica que faz o controle de constitucionalidade, mas eu estou numa comissão de mérito, que é a Comissão de Infraestrutura, que analisa todos os contratos administrativos aqui no Legislativo. E nós temos atuado de maneira firme para fazer também destas comissões um instrumento a serviço, não só do Legislativo, mas principalmente da população paulista, para que nós possamos fiscalizar o Executivo e fazer com que o acompanhamento da execução orçamentária seja eficiente. Também nós criamos aqui a Frente Parlamentar para estendermos a coleta seletiva para todos os municípios paulistas, ou seja, Frente Parlamentar em defesa da coleta seletiva de lixo, o que é muito importante, entender o lixo não como um problema, mas como uma solução, uma solução de qualidade de vida e uma solução de renda para as pessoas que vivem da coleta seletiva. E, por fim, nós tivemos a honra de aprovar já nessa primeira legislatura, aliás, nesse primeiro ano do meu mandato, um projeto de lei chamado ProTeatro, Projeto de Lei que estende o teatro para todas as escolas estaduais no estado de São Paulo. Nós, com isso, queremos fomentar a arte como um instrumento para ampliar a capacidade dos alunos na escola, ampliar o conhecimento, a capacidade de conhecimento dos alunos nas escolas da rede estadual. Acho que, nesses próximos anos, nós vamos conseguir, de fato, conjuntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores, fazer um mandato que possa resgatar, de fato, o papel da Assembleia Legislativa no estado de São Paulo, transformando esta casa num instrumento a serviço da qualidade de vida do povo paulista. No processo de construção e consolidação do Partido dos Trabalhadores, uma questão chave para nós é a questão da democracia. E democracia implica em tornar transparentes todos os atos da administração e do poder legislativo. No governo federal, nós tomamos medidas, o PT, sobre a liderança do presidente Lula e agora da presidenta Dilma. Diversas iniciativas foram tomadas no sentido de ampliar a participação do povo. As conferências, nas diversas áreas, saúde, educação, mulheres, mecanismos institucionais de participação popular, conselho de gestores em diversos órgãos administrativos. Infelizmente, esta política de ampliação do espaço de participação do povo no estado de São Paulo é reduzida porque a visão dos tucanos é um governo mais próximo do conceito aristocrático de governo, ou seja, um governo de poucos, do que o que nós pensamos da democracia. Quanto maior a participação do povo, mais qualificada a democracia. E o que nós temos feito para contrapor essa política dos tucanos aqui no Legislativo Paulista? Nós estamos trazendo ministros do governo Lula para fazer audiências públicas no Legislativo Paulista. Diversos já vieram. O ministro Fernando Haddad, a ministra da Cultura, o ministro da Saúde Padilha. De maneira que nós estamos fazendo o contraponto na prática. Trazendo a população para dentro do Legislativo Paulistano para discutir assuntos de interesse da população paulista, e que tem assuntos de interesses da população paulista, mas que são matérias do governo federal. E nós com isso vamos consolidando um espaço democrático e dizendo o seguinte, quanto mais democracia melhor, quanto mais participação popular nos atos do governo, mais qualificada a democracia. É assim que nós vamos consolidando a política como um espaço de participação do povo e não somente de alguns iluminados.